Olá, hoje você vai conhecer sobre o Canva, é uma ferramenta que vai ajudar você a criar os designs que você quiser para publicar onde você quiser, então desde cartaz, banner, panfleto, até uma imagem para suas redes sociais ele te ajuda a fazer sem conhecimento técnico, então para acessar entre em canva.com e você vai chegar nesse site que você está vendo aqui agora do lado esquerdo você tem a opção de registrar, que é a primeira coisa para você fazer você tem que se registrar, criar uma conta para você então você tem a opção de entrar com a sua conta do Facebook, com a conta do Google ou com o e-mail a gente vai entrar com a do Google, que a gente já está logado aqui, vai aparecer aqui a opção de escolher qual é a conta do Google que eu quero me cadastrar e aí aparece essa tela que ele pergunta qual é o objetivo de usar o Canva porque aí ele vai te ajudar a mostrar as melhores opções aqui eu vou colocar como estudante ele pede para você convidar outras pessoas, eu posso pular clicando aqui em cima em pular e aqui ele já mostra várias opções de designs que eu posso criar, então a gente tem infográfico, cartaz, documentos A4, posts para Instagram, logotipos então uma infinidade de possibilidades que ele já apresenta para a gente eu vou clicar em infográfico, que é o que a gente vai testar aqui hoje então essa é a tela de edição do Canva, do lado direito a gente tem um tutorial onde ele explica os passos para a gente criar uma arte, o nosso primeiro design então você pode seguir por aqui se tiver alguma dúvida, eu vou fechar para a gente ter mais espaço para visualizar bom, do lado esquerdo é onde está a nossa barra de ferramentas então aqui nessa primeira opção a gente tem templates templates são formatos prontos de infográfico, que foi o que eu selecionei anteriormente então eu tenho várias opções que eu posso escolher vou clicar em todos para ver todas as outras opções de infográfico educacional rolando para baixo eu consigo visualizar todas as opções que estão disponíveis então eu vou escolher esta basta clicar e já aparece para a gente o infográfico montado bom, com ele disponível eu posso fazer a edição desse infográfico então aqui eu quero mudar para em português então vou colocar aqui, terra eu posso também retirar alguns elementos, como esse facts about the eu vou tirar, então a gente já tem uma modificação aqui e a gente pode acrescentar elementos então voltando aqui para a nossa lateral esquerda existe a opção de incluir fotos clicando em fotos vão aparecer várias fotos, várias opções de fotos para você para você escolher uma foto, basta clicar e ele já vai direto para a sua arte então vou colocar esse aqui olha só, já foi direto para cá então agora eu preciso posicionar do jeito que eu quero vou incluir aqui embaixo pronto além disso eu posso incluir elementos, formas e vários outros elementos gráficos que estão disponíveis aqui para a gente olha só esse aqui e sempre clicando você consegue já incluir dentro da sua arte então é muito simples de utilizar pode ir explorando aqui a gente consegue observar que existem elementos que aparecem o item grátis e existem elementos que aparecem o texto premium significa que esses elementos você precisa pagar para poder utilizar além disso, existem esses elementos com a coroa que é o PRO que você consegue também pagando utilizar esses elementos vamos agora para o texto a gente tem várias opções de texto é a mesma coisa você clica nele e ele aparece lá para você aí você posiciona e edita da forma como você quer aqui a gente está com o texto preto eu vou modificar aqui em cima colocá-lo branco vou modificar vou modificar e posicionar do jeito que eu quero depois de texto a gente tem os fundos que é o mesmo processo eu quero mudar vou botar este aqui ele já vai para lá olha que legal ele já vai automaticamente ele já vai automaticamente além do fundo a gente pode também subir elementos fotos então aqui em uploads eu posso fazer o upload de uma imagem eu posso escolher uma imagem que está no meu computador basta clicar aqui selecionar a imagem dentro do meu computador aqui em pastas ele organiza os itens que você comprou os itens que você curtiu aqueles que você fez o upload então vai aparecendo aqui várias formas de você organizar essas esses elementos essas fotos que você tem dentro do canva e aqui por último são vários aplicativos que você pode incorporar dentro do da sua conta do canva conectar com o seu instagram e aí ele puxa todas as fotos do instagram do facebook ele puxa todas as fotos do facebook então se você quiser você pode explorar mais essa opção aqui bom depois que eu fiz a minha arte o meu infográfico o meu cartaz é a hora de eu exportar essa imagem é a hora de eu retirar essa imagem daqui para eu disponibilizar onde eu quero então eu venho aqui em baixar clico nessa opção aqui existem várias formas de eu fazer isso então eu já posso imprimir como panfleto cartaz eu já consigo imprimir no formato que eu quero eu posso também já publicar diretamente em uma das em um dos sites que eu já tenho então por exemplo pinterest no meu dropbox bom mas eu acho que a opção mais mais simples e a que você vai usar mais vezes é o baixar para o seu computador que é até o que ele coloca como sugestão então clica em baixar ele vai falar qual o formato acho que você pode seguir a sugestão dele né do png e clicar em baixar e aí aparece a opção de salvar dentro do meu computador eu vou salvar e pronto então depois de você criar a sua arte o seu design no canva é só exportar vai ficar no seu computador e aí você publica onde você quiser muito simples e fácil aproveite